TV Câmara Campinas Gostaria de convidar a mesa agora neste momento, nós temos aí a chegada de alguns vereadores, mas gostaria de convidar a pessoa muito importante dentro de todo esse processo, que é o Paulo Anselmo, por favor, Paulo Anselmo, para compor a mesa, que é diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campinas, do qual estendemos o agradecimento e os parabéns pelo trabalho deste grupo de pessoas, ao prefeito Jonas Donizete, pela capacidade de... porque o líder é isso, o líder é a capacidade de colocar alguém que tenha a capacidade de fazê-lo, ou seja, de atender até onde é a expectativa. E o que percebemos de todo esse trabalho, junto com muitos vereadores, muitos lutadores, muitas batalhadoras, é que estamos nós juntos, todos, num sentido único, num fluxo muito importante, que eu considero que, da forma como estamos, estamos construindo realmente um legado muito importante para a sociedade campineira e para o mundo em si. E o que nós temos que fazer é agradecer a todas essas pessoas que participaram, e hoje, num dia histórico em que nós estamos aí na eminência, depois de muito trabalho de outros vereadores, de conseguirmos lançar o Estatuto dos Animais, da cidade de Campinas, com toda essa quantidade de informações, de ideias, depois de ser debatido durante muito tempo, estamos na eminência de podermos produzir um grande trabalho. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu gostaria só de citar a presença da Angélica Soares, assessora do vereador Andrévon Zubin, um dos grandes lutadores também, um dos grandes batalhadores deste trabalho, um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, e ele vem trabalhando também com muito afinco, com muita determinação nesse sentido. Gostaria também de agradecer o Valdir Santos, assessor do meu amigo Jorge da Farmácia, um grande parceiro também, e também faz parte da comissão. Gostaria também de agradecer o Juliano Bernardi, assessor do vereador Jorge Schneider, que também tem participado junto com esta comissão, foi o presidente anterior desta comissão, e se hoje estamos chegando na parte final, é porque alguém caminhou ou subiu alguns degrais anteriormente, junto com todo este grupo. Gostaria também de agradecer a presença da Luciana Martins, assessora do nobre vereador Paulo Búfalo, um dos grandes lutadores também dessa casa, nobre vereador, e que tem um interesse muito grande na defesa animal, tem uma trajetória, tem uma lista de serviços muito grande no sentido de equilíbrio social e a busca daquilo que acho que é comum a todos nós. Então, hoje eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar todos. Hoje tem muitas pessoas que participaram durante todo o processo e hoje não estão presentes. E agradecer também estas pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram, e eu tenho absoluta certeza que este primeiro passo que estamos dando aqui, este primeiro não, né, este grande passo que estamos dando neste dia será coroado, tenho certeza, de grande êxito e, desta forma, eu passo a palavra para o nosso amigo Paulo. Bom, então vamos, eu fiz algumas, inseri alguns artigos naqueles assuntos que foram dúbios lá por ocasião da primeira discussão e fiz algumas sugestões de mudanças de texto. Estão todas registradas aí. O que eu sugiro de alteração, eu fiz um risco eletrônico, né, só para identificar, e o que eu sugeri de nova redação, ele está em vermelho. Então, a gente sugiro da gente ir descendo para a gente ir vendo e aí eu vou justificando. Uma coisa que eu observei no Estatuto como modo geral é que tinha coisas, que existia um detalhamento muito grande e, às vezes, isso em lei, vereador, isso aí atrapalha porque a gente tinha lá uma normativa de uma malha metálica, isso restringe muito e acaba deixando a lei, como é uma lei grande, a lei fica sem sentido, ela perde efetividade em algum momento. Então, muitas coisas eu deixei para ser regulamentada por decreto e outras coisas eu incluí. Então, se a gente puder ir indo. Deixa eu lembrar. Bom, isso aí eu adequei, né, para o Nova, para as atribuições do departamento, porque as atribuições do departamento, elas estão em lei. Então, eu não vi necessidade de ter um artigo falando de uma lei que já existe, porque o departamento e a secretaria, como elas foram criadas por lei, têm essas atribuições já na lei que cria o departamento. Então, eu achei que seria redundante. Então, eu destaquei isso, né, podemos subir. Animal selvagem eu troquei por silvestre. Silvestre é animal que vive em silvo, né, e silvo é mata. Mas eu tenho no Brasil animal de caatinga, animal de outros biomas, né. Só um detalhe, contenção e coisa efetiva. Mas, de repente, vocês podem querer, uma hora, dar uma sentada nisso com calma, passar para os outros vereadores, para a assessoria, para dar uma olhada. Aqui a gente dá uma geral até para justificar o que eu estou sugerindo, e depois vocês dão uma debruçada aí. Mesmo porque esse texto vai passar pelo Executivo também. Porque tem secretarias interessadas, por exemplo, Secretaria de Saúde, que é uma área que também tem uma ligação com animais, eles provavelmente podem sugerir alguma alteração nesse texto. Isso aí tudo já estava originalmente, né. O que é de estresse? É, hoje a gente tem o estresse, é, o de estresse é um estresse mais continuado. Hoje a gente dá o nome de de estresse. É um refinamento técnico, é. Mais ou menos o que acontece com os vereadores. É, é, aquilo de você não almoçar, não jantar, comer na mesa, passar aborrecimento, mais ou menos é. Na verdade, vocês não têm o estresse, vocês têm o de estresse. O estresse é considerado positivo, o de estresse que é prejudicial à saúde. Pensão para animais ou incluir aves e outras espécies, como ali, porque tem hotéis que abrigam ratos, por exemplo. E estava muito restrito a pequenos animais. Originalmente cachorro e gato, mas tem hotel para ave, tem outras. Inclusive, hoje, existem aplicativos de Android que as pessoas fazem um tipo de uma pensão domiciliar. E faz para tudo que é bicho. Aí, entraria, por exemplo, baia para cavalos ou não? Porque também existe hoje aqui, campinas, pensão para cavalos. A gente poderia incluir, não é? Podia pôr uma definição exclusiva para baia de alojamento de cavalos. Pequenos e grandes animais domésticos ou grandes animais. É. É, incluir grandes animais no texto lá. Pequenos e grandes animais, é isso? É. Domésticos, aves, outras espécies utilizadas como animais de animação. Pode ser aves, a... Poderia pôr um item, baia para grandes animais. É, porque existe. Existe, existe. Então, seria interessante a gente já comportar na lei. Bom, se... Faz uma anotação aí, eu faço isso rapidinho. Depois pensa melhor, né? Pensão para animais, pequenos animais domésticos. Tá aqui da 4ª. Qual artigo que é decidido? Isso aí é só o 1º, artigo 1, né? Aqui está as definições todas. A menos que isso já conste lá nas grandes animais, porque tem também... Tem uma parte de grandes animais, mas acho que não tem cocheiros. A gente vai chegar lá. Artigo 2. Aí é tudo que já estava, né? Aí eu coloquei a definição de lares temporários, que foi uma coisa que eu fiquei de colocar alguma coisa na lei. Então, eu coloquei essa definição. E coloquei uma outra coisa para a gente conseguir caracterizar melhor ainda maus tratos, da questão das necessidades dos animais, para se considerar enquanto maltrato. Então, necessidades sensoriais, necessidades físicas e ambientais, comportamentais, que seria uma definição de necessidades dos animais. É um texto técnico, acho que vocês precisam dar uma olhada com mais calma até, para ver da concordância, mas a finalidade de colocá-lo é você ter um instrumento legal para colocar a questão dos maus tratos, porque acaba ficando muito vago, né? Quando isso vira punição, vira... É isso aí que eu estou sugerindo, fiz em vermelho. Preservar eu coloquei promover, né? Porque preservar é uma coisa, mas a gente precisa promover também. Só voltando lá, uma questão no... Sobe um pouquinho, por favor. Do remover, envolver a terra, cadê? Defender território, abrigar terra, terra, terra. É que ele tenha direito de brincar na terra. Não é o meu caso, mas... Fussar a terra? É, fuçar a terra, onde que está? No comportamento comportamental. Comportamental. Isso daí, o que é? É uma regra... Na verdade... Não, é uma definição genérica. Genérica do que é necessário... Na verdade, ele tenta explicar o que seria uma condição física e ambiental. Por exemplo, a questão do espaço suficiente. Isso é uma coisa a ser definido por uma avaliação técnica no local. Como é que você vai determinar um espaço suficiente? Existem umas... Nas outras leis de outros países, existem alguns números, mas esses números não têm sustentabilidade científica. Eles jogam um número lá. E no caso de fuçar a terra, então, uma pessoa que mora no apartamento, por exemplo... É, isso aí está mais explicando a coisa, mas pode ser... Vai ter que fazer uma terra para o bicho fuçar. É mais explicando o que é a definição, mas se ficar com essa... É, podemos tirar, mas é mais para exemplificar o que a gente está considerando. Não ligamos, tá bom. Mas depois podemos dar uma... É, porque é assim, de repente amanhã pega nisso daí, o cara que tem carro... Vão proibir gente de ter cavalo, não, cachorro, gato... É, esses itens, na verdade, eles estão explicando... Sobe um pouquinho, por favor. Eles podem levar que saia passear com o caminhão. Eles estão... O que são necessidades. Então, sempre que eu puser no texto necessidades dos animais, a gente está considerando essas necessidades. Ah, tá. Ele não é um artigo em si. É parte da definição do que é necessidade. É até bom, porque às vezes a pessoa tem animão em apartamento, não é para passear. Então, ela vê que ela tem uma necessidade... É, está dentro das necessidades. Faz para dar necessidade. É. Ah, agora já tem que concluir. Desculpa. Então, eu coloquei criar, manter e gerir. Eu fui incluindo a palavra gerir. Não adianta você só criar e implantar. Você tem que acompanhar. Você tem que gerir os programas de controle reprodutivo. Ali eu sugeri colocar a palavra controlar. Prevenir, reduzir, controlar, eliminar a morbidade e a mortalidade. Bem como os sofrimentos humanos e dos animais. Aí eu só adequei o nome do sistema de cadastramento, porque ele já existe. Esse sistema de cadastramento já está funcionando. Já tem quase 5 mil animais cadastrados. É o do IMA. É o que o... É, que é o que nós fizemos com o IMA. E agora o nome é esse. É. Sistema de cadastramento animal. Esses cães e gatos, só voltando um pouquinho. Esses cães e gatos deverão ser obrigatoriamente registrados. Sim. Tem alguma determinação já de alguma secretaria, de alguma coisa que obriga isso a acontecer? É. Ou ele está apenas no estatuto? Só no estatuto. Ele vai começar... Essa obrigatoriedade vai começar a partir do estatuto. A partir do estatuto. Encontrar meios, né? Encontrar caminhos para isso acontecer realmente, virar realidade, né? É, porque... Mudava tudo, hein? É. Porque só entra no sistema de cadastramento, os animais são chipados. E os animais, você encontra um animal desse abandonado na rua. Você vai lá, passa o eleitor, você sabe quem é o responsável. O responsável. E aí eu pus na lei algumas coisas para a gente... Um prazo para a pessoa notificar que o animal fugiu. Ele pode olhar, fugiu. Então, ele notifica para o departamento que o animal fugiu, a gente já fica sabendo. Se a gente encontrar um animal abandonado, a gente, com o leitor de microchip, identifica o proprietário. Então, a ideia... Mais para frente tem alguma disciplina disso aí. Tá bom. Então, aí está o prazo. Dois anos a partir da publicação desse para microchipado e cadastrar em seus animais. Dois anos, considerando que vai ter um lapso de tempo aí até as pessoas saberem da lei, se movimentarem no sentido de cadastrar. Após isso, tem que ser até os seis meses de idade, esses animais têm que ser cadastrados. E esses cadastramentos têm que ser feitos no DPBEA ou podem ser feitos em clínicas particulares? A gente está começando o cadastramento de clínicas particulares para fazer isso. E a gente está pensando em duas situações. Uma, que a gente fornece o microchip e o leitor, aí a clínica não pode cobrar pelo serviço. E outra, que sejam os clientes da clínica, que ele mesmo tem o microchip dele e existe uma abertura no sistema para o cadastramento por médico veterinário. Então, ele pode cadastrar todos os pacientes dele. Mas ele só tem o acesso ao cadastro, ele não tem acesso à alteração, nada disso. Não, ele tem acesso ao cadastro dos animais que são clientes dele. Os clientes de outros veterinários, ele não tem acesso. Mas ele tem também o direito de mudar a propriedade? Não, só o prontuário. Quem tem o direito de mudar a propriedade é só o proprietário. Quando ele deu para a tia dele o cachorro, então ele vai lá e altera. E o estatuto prevê um tempo para isso acontecer também. Em determinado tempo ele tem que fazer essa mudança. E o veterinário, cada consulta, ele pode incluir o que aquele animal teve. Então, se esse animal foi doado por uma outra pessoa, essa pessoa tem o prontuário desse animal, da história do animal. E o sistema guarda toda a história de responsáveis por esse animal. Ele estava com um responsável, mudou para outro, mudou para outro, ele guarda. E ele guarda também a história de todos os responsáveis. O Paulo Anselmo. O Paulo Anselmo pegou 10 cachorros. Ele doou um para fulano, um para o biotrano. Então, ele guarda toda essa história. Os animais que eu tenho, os animais que eu tinha e que morreram. Uma vez eu entro no sistema, eu nunca mais saio. Minha história vai ter lá. Isso é uma tentativa também de apoiar as feiras de doação. A pessoa vai doar o animal, você não sabe qual a relação daquela pessoa com o animal. Então, pelo sistema, você tem como saber. Olha, essa pessoa pegou 50 animais nos últimos seis meses. O que ele está fazendo com tanto animal? Então, você tem como... Ah, essa pessoa pegou o animal e repassou todos os animais. Dez animais dessas pessoas foram encontrados na rua. Então, você cria um crivo para a doação de animais. Então, a ideia do sistema é regular através de informação essa questão da responsabilidade. Por isso que a gente acha importante tornar obrigatório. Então, estima-se 200 mil cães e gatos aqui em Campinas, certo? Existe microchip já para todos eles? Existe para a nossa estimativa anual. Nós estamos com a estimativa de conseguir atingir pelo menos 15% desse numerário por ano. Então, a gente já tem estimativa no Proambi de comprar os microchip. Já tem uns 100 mil e a gente está com a estimativa de estar comprando todo ano para atender aquela... Alcançar aquela meta. Que a gente pretende alcançar em mais ou menos dois anos. Por isso que eu pus o tempo de dois anos. Essa era a minha pergunta. Porque depois eu falava, eu tenho, agora não tem microchip para cadastrar. Tem que ter. Isso aí já está previsto no fundo do Proambi. Como o exercício do Proambi é anual, então a gente previu uma quantitativa de microchips todo ano. Que é mais ou menos o que a gente tem condição de implantar. Uma média de crescimento de 15% ao ano. É. A ideia é essa. Legal. E é lógico, todos os animais que estão sendo castrados já saem microchipados. Tá, e os que não são castrados? A pessoa pode levar em uma central de cadastramento ou no departamento. Tá. É proibido o uso de marcação de... Por que eu pus para fins de identificação de propriedade do animal? Porque existe um registro, outros registros, que não são para identificação. Por exemplo, algumas entidades certificadoras de raça usam marcação a quente. E existe também uma normativa do Ministério da Agricultura para animais vacinados, para brucelose, que você faz marcação a quente no rosto. Se fosse retirar, a gente não consegue tirar isso só em Campinas, porque isso é uma determinação nacional do Ministério da Agricultura. Então, eu pus isso aí para fins de identificação, que aí a gente tem governabilidade sobre isso. Fora isso, a gente não tem. Não pode, né? É. É uma norma do Ministério da Agricultura, é uma norma nacional. Só que desta forma também vai caminhando para uma nova cultura também. É. O que a gente... Não se não mudasse no futuro. No futuro, hoje tem microchip, hoje não é tão complicado mais a questão da marcação. Existe também uma marcação que é feita com hidrogênio líquido. É, nitrogênio. Nitrogênio líquido. Nitrogênio. É. Essa não tem nenhuma contraindicação. É. O problema dela é que você só consegue fazer essa marcação em animais de pelagem escura. Em animais de pelagem clara, ela não marca. E outra, ela queima também. Ela queima pelo nitrogênio. Mas não vale a pena... Queima pelo frio. Por incrível que pareça. Não vale a pena também incluir isso? Não, eu só deixei para fins de identificação, não tem motivo mais. Porque a gente tem microchip. Você pode pôr no cavalo, pode pôr no boi, pode pôr no passarinho. O que você quiser, você põe microchip. Não, tem passariforme, você implanta microchip. Ele é pequenininho, levinho. Eu coloquei identificados, microchipados, outros métodos reconhecidos. Porque vamos supor que amanhã surja um outro método. Que seja melhor que o microchip. Então, eu não posso amarrar na lei o microchip. Então, depois regulamento o outro método. Então, supor que um transponder minúsculo, que você implante embaixo da pele, alguma coisa assim. O importante é que ela seja identificação definitiva. Nome do responsável proprietário. Eu continuo com... Por que eu estou com a preocupação de pôr responsável proprietário? Responsável é uma coisa de entender que ninguém tem posse sobre o animal. Mas, na Constituição, os animais são seres semoventes. Coisas que se movem. Então, eles têm proprietário. Então, eu usei essa dupla função. Se você põe uma lei... Então, eu pus os dois. Vamos ver. A gente não usa tutor também ou não é? Então, na verdade, você é um responsável. Não é só um tutor. Porque você acaba se responsabilizando também pelos atos do animal. Então, você é um... Não é só tutor. É porque o depositário é um responsável. É responsável. E você responde legalmente por esse. É que nem a gente é responsável pelo carro da gente. Se você entregar seu carro a um menor não habilitado e ele atropelar uma pessoa, você responde. Feito em parceria. Essa parte toda aí... Ela é do cadastramento de clínica para procedimento de castração. Ela é uma... Na verdade, ela é um decreto. Ela é um regulamento em si. Então, eu não vi motivo para ela estar aí. Só autoriza que possa fazer esse convênio com o clínico. E daí, os detalhes, como é que vai ser a anestesia, como é que vai ser o pós-operatório, o pré-operatório, isso pode entrar no regulamento. Eu acho que não precisa amarrar isso na lei. Porque amanhã surge uma outra forma de anestesia, surge um outro procedimento, você fica amarrado na lei. E o decreto tem mais agilidade. Porque fala do processo de esterilização, ela detalha demais. E eu sugiro que ela seja retirada. Fala aí como é que você vai, os preços, outros procedimentos, tudo isso a gente pode... Mas e o profissional, que terão exclusivamente a realidade profissional? Então, mas você põe isso no seu... Porque por lei, pela lei que regulamento, que cria a profissão de médico veterinário, a atividade cirúrgica é uma atividade privativa do médico veterinário, pela lei que cria a profissão. É uma lei federal. Então, isso é óbvio, precisa ser. Agora, no regulamento, você fala que o cara tem que estar registrado no conselho, que ele tem que apresentar tal documentação, que a clínica tem que estar registrada, que aí você... O que você precisa fazer no pré-operatório, como é que tem que ser o ato cirúrgico, qual o tipo de anestesia. Porque aí no decreto, aí você... Aí mudou uma cirurgia, você faz um outro decreto. É muito mais simples do que você alterar toda a lei. E a lei, ela não vai... Ela não vai ter uma efetividade nesse caso. Porque essas coisas já estão claras na própria legislação federal. Como eu tirei o artigo, eu também tirei as sanções. Eu adequei aí os incisos, os artigos, você tira o artigo, aí ele fica... muda toda a numeração. É, que os cuidadores... Então, o animal é um animal comunitário. Então, ele precisa ter um cuidador também que registre esse animal comunitário. Porque às vezes você chega em animal comunitário, quem que é o responsável? Ah, não tem responsável. Ah, eu dou comida, eu estou dando comida. Mas precisa ter um responsável. Responsável por vacinar o animal, por acompanhar a saúde dele. Porque com o comunitário não é só as pessoas darem comida. Precisa ter uma pessoa que seja o responsável pelo animal. Então, a gente dá essa atribuição também da pessoa fazer o cadastro. E caso não tenha, caso não tenha nenhum cuidador ou responsável, esse animal é recolhido? Não. Também não é recolhido? Também não é recolhido. Mas a gente precisa... Pode ser o noma de lá e... É, a gente não consegue recolher todos os animais, vereador. A gente tem uma estimativa de ter 20 mil animais abandonados em Campinas. Eu fiz as contas, se a gente fosse recolher, a gente precisava de uma área de 1,2 km². Mais ou menos 2% da área total do município, por ano. Porque o animal ele fica, ele fica lá no abrigo, se bem tratado, ele vai viver uns 10 anos. Agora, imaginem depois de 10 anos. Tiveram várias... Eu andei pesquisando como é que outros países fazem. Na Inapa, teve um veterinário de abrigo internacional que veio contar. Como é que funcionam esses abrigos fora do país? Eles têm um... Normalmente são da iniciativa privada. A iniciativa privada se presta esse serviço para as prefeituras, as prefeituras pagam. Mas tem um tempo para o animal estar lá. Depois de um tempo ele é sacrificado. E, assim, Estados Unidos, Canadá, Itália, todos seguem o mesmo procedimento. Eu, pessoalmente, acho que é pior. E outra alternativa de você entulhar animais em abrigos, ele fica numa situação pior do que ele está na rua. Na verdade, ele cumpre uma pena sem ter cometido nenhum crime. E aí, as pessoas acham que, assim, você põe animal junto. Tem tantos metros quadrados, cabe tanto animal. Mas não é bem assim na prática. É um animal social. Você põe junto com ele, ele não se dá com aquele animal. Ele é alfa, ele é beta. Então, para você fazer um grupo, você tem que tomar um cuidado para não ter briga. Então, não tem essa matemática. Tem tantos metros quadrados, cabe em tantos animais. Você tem que combinar, formar aquela matilha. Então, você tirar o animal da rua hoje é um negócio muito complicado. O ideal é você trabalhar com política para evitar que tenha um excedente que seja abandonado. E penalizar aqueles que abandonam. Achar essas pessoas e ir penalizando para quê? Para lá na frente a gente ter uma condição de abandono quase zero. Porque essa ideia... Tem duas ideias que são muito frequentes. Acho que compensa até a gente falar. Uma é a questão do resgate, que a gente cai nesse problema. Se a gente for resgatar, vai ter um momento que a gente tem que sacrificar. Não tem outro jeito. E outra questão é a questão dos hospitais. A gente tem a questão dessa demanda de hospital. Mas o que a gente observa é que os hospitais de animais... Isso também foi um palestrante da INAPA que falou isso, que é o responsável por um hospital lá de São Paulo. Ele falou que 80% do que chega no hospital são doenças preveníveis nos animais. Então, se você tem um projeto de medicina veterinária preventiva para evitar que os animais fiquem doentes, é muito mais interessante. E outra coisa que ele falou é que a agenda está lotada para três anos. Se você tem uma... Campinas, 200 mil animais. Se eu considerar que uma estrutura para atender 1% dessa população por mês, imagina a estrutura que eu tenho que ter. Estrutura monstro. E tem um problema maior ainda. Que a pessoa que não tem condição de pagar uma assistência veterinária, como é que ela vai levar o animal na clínica, no hospital? O ônibus não pode carregar. Como é que ela leva? Ela vai pagar um táxi para usar um serviço gratuito? Então, cria uma certa inconsistência. Então, aqui em Campinas, a gente quer discutir mais essa história do hospital. Porque sempre aparece essa demanda. Ah, por que não abre o hospital? Quando a pessoa pensa, ela pensa que é possível atender todo esse grupo de animais. E, às vezes, não é. A não ser que você crie uma mega estrutura. Mas, se eu tivesse esse dinheiro para investir hoje, talvez a última coisa que eu pensaria era cuidar de animal. Tratar o animal. Eu pensaria em prevenir que o animal fique doente. Então, ao invés de construir um hospital, se eu tivesse um mega recurso, talvez você vacinar os animais contra a sinomose, que é uma doença que tem prevalência de 70% ou 80% dos casos que a gente recebe, e evitar o sofrimento daquele animal com a doença. Do que esperar ele adoecer e investir o dinheiro para receber esse animal doente em final de vida, porque a doença é extremamente letal. Então, essa é uma discussão importante que aparece aí. E deixa sequelas gravíssimas. Quando ele sobrevive. Quando sobrevive, deixa sequelas gravíssimas. O que a gente pega hoje, 60%, 70% é a sinomose. É uma doença superimportante. E, na estatística do hospital, é a ocorrência mais comum. Então, se eu tenho dinheiro para gastar, vamos gastar antes, prevenindo. A ideia é essa. Aqui, a responsabilidade para o cuidador de pequenos animais. Tem alguma punição prevista na legislação? Tem. Lá para baixo tem. Eu só tirei inadivertidamente, porque o cachorro sabe que ele quer fazer cocô, não é inadivertidamente. Só um detalhe. Eu tirei ali da obrigação do Poder Público Municipal, porque a vacina antirrábica é comprada pelo Poder Público Federal. Do jeito que é montado hoje. O ano passado, por exemplo, não teve campanha por falta de fornecimento desse imuno biológico. Então, essa responsabilidade não é do municipal. A não ser que exista um entendimento da Câmara que essa responsabilidade tenha que ser do municipal. Mas, de repente, pode entender que precisa comprar. A federação não fornece, então o município compra. Mas aí é um entendimento da Câmara. Isso acho que é uma contribuição que a Secretaria de Saúde também pode dar, quando passar por lá isso aí. Porque diz respeito diretamente a ela. Ela tem até o direito de receber da federação, mas se a federação não cumpria, o município não cumpriu. É, essa é a ideia. Então, isso aí podia dar um destaque, depois fazer essa discussão em particular. Tem azul isso daí, para a gente lembrar. Isso aí é uma coisa importante, porque a raiva é uma doença importante. E eu já trabalhei em episotia de raiva, eu sei o que é isso. É desesperador. Desesperador. Episotia. Uma epidemia, o termo adaptado para animal. Aqui na região, na década de 80, 90% dos casos de raiva aconteciam na região. Então, você ia na cidade de Mojimirim, Mojiguassu, Itapira, Limeira, Leme, você via na rua, assim, de 30 animais que chegavam, 20 desenvolviam raiva. Criança morrendo de raiva. Então, essa transmissão urbana de raiva, assim, é um negócio terrível. Foi a partir daí que começou a cultura de foi mordido pelo animal, tem que ir para o centro de saúde. É. Porque não existia essa cultura, só depois da raiva. Quando acontece a episotia, essa transmissão entre os animais, e foram muitos casos de morte aqui na região, a maior ocorrência era a morte em criança. Porque a criança, às vezes, é mordida, fica com medo de contar para o pai. E o pai nem sabe que foi mordido. Quando vai descobrir, quando está com os primeiros sintomas de raiva, já a chance de morrer é de 100%. Uma informação, não direta, mas que perdeu uma criança, porque a criança estava brincando com o cachorrinho, e o cachorrinho só bateu o dente, assim. E a criança, e perdeu a criança. É. O último caso de raiva no estado de São Paulo é justamente de um veterinário, que teve contato com o animal, falou, amanhã eu vou, amanhã eu vou fazer a vacinação. Quando veio, manifestou o primeiro sintoma, e já morreu. Então, é uma doença muito importante. Então, eu acho, eu, pessoalmente, defendo a importância da vacinação. Mas aí, aí tem o entendimento da Secretaria de Saúde também, né? Porque isso envolve, ela tem uma estratégia de comprar essas vacinas quando a federação não forneceu. Não, não tem. É a federação que fornece. Por exemplo, ano passado, não foi fornecido, não teve campanha. E se a Câmara enviasse aí um projeto de lei, alguma coisa desse tipo? Pode ser. Aí já está colocando. Não, eu destaquei, eu risquei, mas deixei em vermelho. É um destaque para discutir. Acho que não está na minha alçada. Não é da Secretaria de Saúde, por ser uma zonose, ou da Câmara, numa política de forçar o poder público a aplicar esse imunobiológico. Existe um... Vamos fazer em nome da comissão, pela comissão, né? Vamos fazer. Isso daí já dá uma... Quando? Olha, o... Conseguiu vacinar só em volta, né? O Ministério da Agricultura, ele fornece essas doses em cima da população canina estimada. E ele fornece para o Brasil inteiro. Agora, teve uma queda de fornecimento, algumas cidades vacinaram, outras não. Eu não sei como é que vai estar isso no futuro. Mas essa vacinação tem que ser anual, não tem jeito. O ideal é que seja anual. Um ano. É. Existem algumas discussões técnicas sobre o tipo de vírus que está circulando, quanto à vacina, mas... é uma segurança, né? É um custo que fica barato. Só de... Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu... Se eu não aplicar, não acontece nada? Não tem acontecido, não. Ainda não. Mas às vezes você deixar um tempo sem aplicar e começa a acontecer. Depois que começa a acontecer, para você controlar uma episodia de raiva, são 10, 15 anos. A verdade é essa. Então compensa investir. É. Nós tivemos um sinal bem forte em Campinas esse ano, né? Nós temos tido casos de raiva transmitida por animais, mas tivemos dois casos. E os dois nós pegamos lá no departamento. Um caso de um cachorro e um caso de um gato. Mas os dois contraíram a raiva a partir de um quiróptero, de um morcego. Não foi esse vírus que transmite de animal para animal. Mas numa dessa, ele muda o perfil de transmissão, a gente tem outro episodio. Então se eu tenho uma população canina vacinada, essa probabilidade é menor. A ideia é essa, a importância da vacinação. Ok. As penalidades. Então, aí eu coloquei, no caso animais furtados, alguma intercorrência, para ser comunicado ao departamento, 72 horas. Uma, para a gente tentar ver se localiza esse animal, que às vezes a pessoa leva lá para tratar, ou leva em alguma clínica credenciada para tratar esse animal, que foi furtado, ou senão o cara alega, não, roubaram o meu animal, ele está na rua porque roubaram. Então ele tem que notificar para a gente em 72 horas. A ideia desse... Essa parte é essa. Paulo, é muito comum a gente ver fotos de gente abandonando... A foto vale como... Tem alguma coisa na lei que você produzindo prova, a pessoa pode ser punida? Isso. Porque é muito difícil. Você encontra o cachorro abandonado, às vezes você sabe, esse cachorro era do Milton. E hoje está aqui, eu posso falar que não. Agora, existe muito caso que a gente vê de pessoas que deixam o cachorro, põem o carro, jogam ele para fora e vão embora. E aí as pessoas fotografam. A gente vê isso muito nas redes sociais. Isso serviria, ou tem alguma coisa na lei que a gente possa colocar, que serve como prova para... É, é o que eu estava conversando com a Angélica aqui antes de começar. A gente tem que regular, que disciplina isso, a lei de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais, ela não prevê penalidades administrativas. O que a gente está fazendo é criando isso agora pelo estatuto. Porque pela lei de crimes ambientais, só pode ser acionada a pessoa via polícia. Polícia, promotoria, juiz. Então, nesses casos, como envolve investigação, porque eu posso fotografar um cachorro sendo abandonado e a placa do seu carro. Então, essa prova, ela é frágil. Você põe no Facebook, você até corre um risco da pessoa te pedir uma indenização. Porque ela é frágil. Ela precisaria de uma investigação policial para oferir a veracidade, para ver se aquele cachorro é daquela pessoa. Então, isso aí está mais na esfera policial do que na esfera administrativa. Porque o que a gente faz no Executivo Municipal é da esfera administrativa. É. Fica amarrado porque a lei não dá esse poder. Por exemplo, eu, teoricamente, hoje, não posso agir num caso de maus-tratos. Não posso penalizar a pessoa. Eu preciso ir lá, fazer um BO. Aí, eu preciso convencer o delegado a fazer, levar aquele BO para frente, abrir uma investigação, para levar para a promotoria, para levar para a justiça. Aquela parte dos vãos, dos muros, eu coloquei, substituí tudo aqui, porque ficam obrigados a instalar barreiras físicas de forma a evitar tanto a furga como o ataque a munícipes. Aquele negócio de pôr a malha, de que estava detalhado, estava detalhado abaixo, eu substituí tudo por isso. E aí fica a critério da autoridade de que foi verificar lá o problema em loco. O que você tirou aqui? O que você tirou? É... Não, tudo que está arriscado, eu tirei. Já pode tirar, né? Eu tirei. Já estava arriscado. É. Que tem que manter afastado de caixa de água, de luz, né? Para evitar acidente. E aí eu atualizei o número, né? E atualizei o órgão fiscalizador. Algumas coisas que envolvem penalização administrativa, eu coloquei para a secretaria. Por quê? Porque a gente tem um serviço de fiscalização dentro da secretaria. Então, a gente está achando complicado você ter um serviço de fiscalização no departamento e outro na secretaria. A gente pode melhorar a quantidade de pessoas na fiscalização da secretaria e ela fazer toda essa fiscalização. Então, a ideia é... Então, muitas coisas que a fiscalização compete ao DPBEA, eu coloquei a secretaria, porque o DPBEA está ligado à secretaria. Aí estão as penalizações abaixo, né? Coloquei... Mas eu só atualizei o número dos artigos, né? Deixa eu ver. Essa coisa dos cemitérios, eu coloquei... Porque tem toda uma legislação sobre cemitérios, eu achei que não cabia muito a esse estatuto disciplinar. Porque se a gente fosse ter que... Eu comecei a ler legislação de cemitério, tem uma legislação que tem coisa da CETESB, que se a gente for disciplinar isso, vai precisar meio estatuto para isso. Acho que não é foco de estatuto, depois que o animal morre, ele não tem mais maus tratos, aí eu acho que foge um pouco a nossa... Existe uma densa legislação sobre cemitério, a aprovação é por órgão estadual, tem coisa de contaminação ambiental, do lençol freático, e é um negócio complexo. Eu andei lendo, falei, deixa eu dar uma arrumada, ver se eu consigo, aí eu comecei a ver que é... do animal, depois que ele está morto, é mais o bem-estar das pessoas que tem a perda. O negócio da criação da raça do Pitbull, eu sugeri retirar a proibição de criação, por quê? Mais para frente, eu coloquei algumas coisas para disciplinar a criação e venda de animais. Então, eu estou sugerindo que seja tirado tudo isso, de fazer esterilização cirúrgica, porque a gente sabe que essa coisa não é relacionada à raça, é relacionada à forma que as pessoas criam. Aliás, dos animais que causam acidentes graves, a gente tem mais os vira-latos do que os Pitbulls. É, porque é o jeito que cria, não é a raça. É que o animal grande tem chance de fazer acidente mais grave, mas é o jeito que a pessoa cria. Então, pode ser um Pitbull, pode ser um Hot Valley, pode ser, mas o mais comum é ser um vira-lata. Não que o vira-lata seja ruim, mas é que é o jeito que a pessoa cria, não está ligado à raça. Então, não tem porquê no estatuto você penalizar uma determinada raça. Eu sugeri aí, exceto o lugar específico destinado à socialização de animais. Você pode ter até um adestramento público numa área destinada a esse fim. só sugerir isso. Isso aí eu coloquei aí um termo aí técnicos do DPBR, para já começar a dar um direcionamento a quem vai competir essa observação dentro da prefeitura. Ajustei aí os artigos. E eu pus aí algumas, muitas coisas a critério de técnicos do DPBR. Por quê? Porque tem muita coisa, eu estava buscando na literatura internacional, medidas por animal, mas isso aí não tem uma padronização. Então, isso aí vai ter que ser uma coisa de avaliar a casa a casa e de bom senso. Existem locais no animal fica muito grandes, que são muito ruins, e existem locais pequenos que são bons. Então, é difícil você oferir medidas, tamanhos específicos, tamanhos máximos. Tem alguns lugares para frente, aí que tem alguma coisa de tamanho mínimo, que eu peguei de alguns textos da WSPA. mas, na maioria das vezes, é difícil. A conceitação de mordedor vicioso também é... O que é um mordedor vicioso? Ele mordeu uma pessoa, ele é um mordedor vicioso? Mordeu duas. Quantas pessoas ele precisa morder para ser um mordedor vicioso? Então, essas coisas que envolvem interpretação, eu coloquei essa abertura aí para ter uma avaliação de técnicos do departamento. Eu coloquei a autoridade sanitária municipal, porque hoje é a autoridade sanitária municipal que autoriza a pessoa a fazer a observação do cão mordedor na própria casa dela. porque aí eles têm que ir ao técnico avaliar se o animal não tem nenhuma mudança de comportamento. E é a Secretaria de Saúde que faz isso. Então, eu coloquei esse E.O. para a autoridade sanitária municipal, que a gente tem feito também. Algumas alterações, só fazendo a abertura, né? E aí eu coloquei um prazo aí de três dias úteis para a recuperação do animal. O animal que é encontrado, né? Se a pessoa pode recuperar posteriormente a isso, a gente pode ficar liberado para doar. Normalmente, dependendo do animal, por bom senso, a gente deixa até mais tempo, porque às vezes a gente sabe que o proprietário vai achar, né? O animal vem com coleira, você vê que o animal está bem tratado, é época de fogo, você sabe que ele fugiu. Então, você sempre dá um tempo maior. Mas esses três dias determinam um prazo a partir do qual a gente já poderia estar doando. Lógico que a gente prefere sempre devolver o animal para o seu responsável. Pessoas com deficiência ou com doenças que necessitam. Eu coloquei isso aí. E os cães guias deverão ser vacinados, microchipados e castrados. Desculpa, cadastrados. Para a gente saber quem são esses cães guias, onde eles estão. Aí eu incluí, entre outros animais de estimação, que hoje a gente tem uma variedade de animais de estimação. Ínculo técnica. Então, o que é a capacidade de ser determinada por técnicos do apartamento e devido às... Não só ao tamanho, mas às características do espaço. Deixar essas duas aberturas. Então, ali eu pus a pensão, né? Então, essa parte aí foi toda feita agora. Eu não sei se a gente lê agora, se quer... E ali eu pus uma medida, uma medida que está sendo usada internacionalmente. Que é os 5 metros quadrados por animal. Mas deixo uma abertura para uma avaliação... Uma avaliação técnica, né? 5 metros por animal? Quadrado. Então, esse que é o problema. Por isso que eu deixo para avaliação. Quando você fala em 5 metros, você está pensando em um cachorro de porte médio. Um animal de 10 quilos. Mas tem um animal de 30 e tem um animal de 1. É difícil você estabelecer, porque você vai de animal de gramas para 40, 50 quilos. Então, por isso que eu coloquei ali para avaliação também do técnico do DPB. Porque ele vai ter que ter bom senso, né? Ver um pincher numa área de 2 metros não quer dizer que ele esteja apertado. E ver um fila numa área de 5 também. Então, vai ter uma coisa... O 5 seria um balizador aí só. Isso é para os criadores. É, os estabelecimentos comerciais... Aqui tem uma diferenciação. Criação é o local onde você cria o animal. Manutenção. Então, em casa a gente não faz criação. A gente faz confusão no seguinte. A gente faz a manutenção do animal. A criação seria para os lugares, para os criadores. Então, aí é para criação, manutenção, adestramento de pequenos animais e outros animais de estimação. Aí tem um artigo específico para as clínicas veterinárias. Por conta que, às vezes, as instalações das clínicas veterinárias são pequenas porque você quer uma imobilidade do animal. Faz parte... Que nem doente humano tem que ficar na cama. Às vezes, você quer pôr ele no local pequeno justamente para ele não se movimentar mesmo. Faz parte do tratamento. É por isso que tem essa flexibilização em termos de local para manter o animal. A questão do solário. Eu acho que seria interessante dar uma lida depois com calma. A gente não tinha muita coisa sobre gatil. Então, eu deixei um texto mais genérico para poder ser avaliado caso a caso. E aí eu pus os casos omissos, aqueles casos que não se enquadram nessa... Ficam a cargo da avaliação técnica do avaliador. Que normalmente seriam técnicos do departamento. Ah, e aí, ó. Isso é uma parte importante. Que a gente observou que a maioria dos estabelecimentos que comercializam animais não tem. Esses estabelecimentos, como tem alta rotatividade de animais, né? Naquelas galinhas, naquelas... Acontece deles não ter um protocolo de higienização. Como é que você higieniza isso? Qual o desinfetante que você passa? Qual o... Amfifílica são os detergentes, né? Que eu pus ali. Quais os detergentes que você usa? Qual a frequência que você faz? O animal que chega, você põe em quarentena? Não põe? Então, isso é importante. Porque você pode estar colocando animal lá e pegando doença de animal que já saiu. É muito comum em peixinho de aquário, né? Às vezes você vê o aquário inteirinho, você leva para casa, os peixes passam um dia e eles morrem todos. Porque eles pegaram a doença lá, no ambiente onde eles estavam. Então, a gente está sugerindo a obrigatoriedade de fazer um POP. POP é o procedimento operacional padrão. É um documento que você cria e deixa no estabelecimento mostrando quais são, quais os protocolos, quais as normas de higienização, com o que você higieniza, com que frequência você faz. E isso é assinado pelo responsável técnico pelo estabelecimento. Então, todo estabelecimento que comercializa animais, ele tem que ter um... Por lei, por lei do conselho, tem que ter um responsável técnico médico veterinário. Então, ele vai ter que autenticar esse POP, que aqueles procedimentos estão feitos de fato. Então, a partir do momento que isso acontece, isso passa a ser fiscalizável. O técnico vai lá, se não está de acordo, ele pode receber a punição, se ele não está fazendo o procedimento operacional padrão. Mas aí, qual técnico, querido? O DPB? Não. Todo estabelecimento tem que ter um técnico veterinário responsável. Obrigação. Tem animal, tem que ter um veterinário responsável. Aí, quem faria essa avaliação seria o tipo de um conselho? Conselho dos técnicos? Não. O veterinário do empreendimento. A gente fiscaliza se essa ação está realmente sendo cumprida por ocasião da visita. Ah, e o técnico é punido? É. Ah, e o técnico é punido, porque ele está se responsabilizando pelaquela ação. Tá. Mas isso é através de um... esse procedimento, ele vai ser definido ou ele já existe? Não. O técnico tem que avaliar e definir esse procedimento para aquele empreendimento. Então, ele tem que falar com o que tem que ser desinsetizado, com que frequência, cada superfície, que tipo de desinfetante tem que fazer. Isso o técnico da empresa de comércio tem que fazer. Mas esse POP já existe? Já existe um padrão? Existe um padrão, mais ou menos, mas ele tem que adequar aquele POP àquele empreendimento. Ah, especificamente. E tem que deixar no estabelecimento. Quando você vai fiscalizar, você tem que ver se aquele POP está sendo mesmo realizado. Ok. A gente tem tido problemas com lojas grandes das cidades famosas, com processo até no Ministério Público de pessoas que levou animal, passou dois dias morrendo na sua casa. E a gente andou olhando alguns e realmente eles não têm, ele tira, vende animal, põe outro, logo no local. E às vezes o criador também não tem certificação, muitos não têm nota de compra, não têm nota de venda. É uma bagunça isso aí, realmente. E o animal é prejudicado, a pessoa que pega esse animal leva como membro da família aí também, tem um dessabor. Tanto que tem casos que estão, que a promotoria pede até para a gente averiguar. Isso aí é tudo novo. Só poderá ser realizada por estabelecimentos comerciais de animais vivos, regularmente estabelecidos no município. Então a gente vai ter que fazer um decreto como esse estabelecimento se cadastra no município. Ele vai ter que ter cadastro, a gente precisa saber quem está produzindo animal vivo para vender para as lojas. Para não correr o risco dessa criação estar sendo feita de fundo do quintal. É o que a gente observa nesses roedores, esses lagomorfos, esses coelhos, são vendidos em lojas. A pessoa tem um espaço no quintal, começa a criar esses ratinhos lá e vai vendendo para as lojas, porque lá vira receita. E aí naquelas condições, vira negócio, você já viu. Então a gente quer saber, a gente quer ver a nota de compra, a gente quer ver a venda, quer ver o que morre no estabelecimento, quer saber se essa mortalidade é compatível, ou se está morrendo animal demais ou não. A gente quer saber se isso está acontecendo. E essa história aqui, que pode ser polêmica, é que todos os cães comercializados no município deverão estar castrados e com identificação definitiva. Isso é uma coisa que certamente vai caber discussão. Surgiu essa ideia e se você for pensar, ela é razoável. Por que você vai querer um cachorro não castrado? Só se você quiser fazer uma criação extra-oficial. Qual a finalidade dessa criação? Ah, eu quero tirar um filhote para mim, mas a maninhada tem mais de um filhote. Como é que você vai fazer com esse excedente de filhote? Então, é complicado. Alguns animais, algumas políticas nacionais, só permitem venda de animais castrados. Por exemplo, o ferrete americano. Todos os ferretes americanos chegam no Brasil, todos eles são castrados. E vendidos lá no mercado deles também são castrados. para evitar a procriação desses animais sem controle. Então, eles já são vendidos castrados. Então, essa... O ferrete é um parente da lontra, só que é pequenininho. É, aquele furão. Furão, furão. Está gritando a saldo. Furão. E todos são comercializados castrados. Então, é um assunto que vai dar discussão, mas eu estou interessado em defender isso. Porque eu não vejo motivo para se comercializar um animal que não seja castrado. Você evita também o animal de rua, né? Você reduz a possibilidade. Exatamente. Se ele não está procriando, ele não está indo para a rua também. Seria o mesmo tratado. Como a gente está estimulando a castração dos animais de uma forma geral, seria um contrassenso a gente não estimular a castração dos animais que são comercializados. Porque eles podem cruzar com o animal sem raça, né? E até desestimular um pouco esse comércio que a gente tem de cachorro de raça. Mas é uma coisa que vai dar, vai dar debate. É interessante. Eu sou um favorável. E criar, assim... Então, se eu vou ter a comercialização entre pessoas jurídicas que são criadoros, essa comercialização pode ser de animal inteiro. Mas se eu vou vender para a pessoa física, tem que vender castrado. Se o cara quer comprar matriz, ele tem um criador e quer ter uma matriz... Ele compra o animal inteiro. E aí ele comercializa. Porque aí a gente consegue restringir esse comércio de bastidores aí, que é muito complicado. A gente também tem ocorrências terríveis, assim, de você ir em locais onde eles fazem criação para vender em cidades, em praças. Vocês não acreditam que a gente encontre. Então, os devidos alvarás, né? E aí eu coloco uma inscrição junto ao Departamento de Proteção e Defesa. Porque aí a gente já vai... E a doutora tem que ser... Inscrito. Não tem que ter um alvará, mas tem que ser inscrito. Porque ele já tem o alvará sanitário e o alvará do DU. Para evitar essa burocracia de inventar mais um alvará, a gente quer uma inscrição para a gente poder ir lá avaliar. E se não tiver de acordo com o próprio estatuto, a gente pode fazer penalização administrativa. Então, dá uma certa capacidade aí do executivo fuçar isso aí. E também registrados em dia com os respectivos conselhos de classe. Aí você só refere a cães e gatos e outros animais. Então... O coelho, por exemplo. É. Na verdade, ele entra na legislação de animais vivos, né? Ele entra junto numa história. Não, então... Porque aqui todos os cães e gatos comercializam. Então, tem animais que têm... O processo de castração é mais complicado. Por exemplo, calopsita. Como é que você vai vender uma calopsita castrada? Um coelho castrado. Às vezes, você não consegue castrar quando o animal é jovem para você vender. E como essa comercialização não é grande, eu acho que nesse momento não é um problema. Mas... A gente pode pensar nessa... Porque muitos desses animais não são... É difícil de castrar, né? O procedimento é complexo. Como você falou do Ferreira, eu lembrei de outras coisas. É. Mas também dá para pensar. Então, é... Bom, isso aí já estava, né? Podemos... Tem que ter o equipamento para a leitura da marcação. Ele precisa ter lá o leitor do microchip. Ou outro equipamento necessário para uma outra forma de marcação que venha de vir, né? E ele só pode entregar o animal já identificado e cadastrado. Então, a doação também... O que a gente tem observado? Existem muita gente de boa vontade que pega os animais e vai fazer doação na lagoa. Mas a boa vontade, às vezes, não é suficiente também. Às vezes, doa o animal, pegou o animal aqui, doou. Ele vai ficar doente na casa da pessoa. Isso acontece muito. Muito. E existe também a coisa de você... Das pessoas empurrarem a doação. O que é ruim. Qual que é a ideia dessa? É criar também uma disciplina para os animais doados. Eles têm que estar um certo tempo com a pessoa. Eles têm que estar vacinados. Eles têm que estar numa situação que a pessoa que pega e toma esse animal como membro da família tenha uma segurança que esse animal está saudável. Não pode ter pulga, não pode ter carrapato. Precisa doar o animal em condições de ser doado. Então, a gente... Eu estou sugerindo aí essas... Essas alterações aí, incluindo algumas coisas da... Junto com a comercialização e doação, para que a gente... O fato do animal estar para a doação não significa que você pode colocar ele numa situação ruim de apresentação para as pessoas. O animal que está para a doação tem que ter a mesma situação de exposição para as pessoas que o animal que está sadio. Então, esses artigos, eles visam essa... Essa... Esse viés aí, né? Atender. Sobre alguma coisa da higienização dos recintos, né? Que estão para exposição. Se não tiver a óbvia, a gente pode... Mas isso não faz esse momento como o último, né? Acho que tem coisa aí que precisa ser ainda digerida. E isso vai para o Executivo também, né? Por exemplo, o Marara que está no shopping. O shopping abre às 10 horas da manhã e fecha às 10 horas da noite. Ela passa 12 horas trancada numa sala com ar-condicionado. Para uma ave isso é terrível, né? Então, as lojas que querem comercializar animais vivos, elas têm que se adequar a isso. Elas têm que ter uma área de solar e o bicho precisa tomar sol, né? Ela precisa ter um tempo de exposição. Esse bicho não pode ficar a vida inteira dele exposto. Tem lojas que têm animais que ficam em exposição. Arara, papagaio, para interagir com as pessoas. Eles passam a vida inteira deles numa sala com ar-condicionado. Eles não têm acesso a sol hoje. E não tem nada que discipline isso. Então, a ideia é dar um tempo de que o animal pode ficar exposto para comercialização. É, não, e precisa ter um local para esse bicho tomar sol. Se demorar cinco meses para vender, o bicho fica cinco meses lá no ar-condicionado. Só uma coisa que, na parte de baixo, no artigo primeiro, lembro que teve uma ação no Mercadão, justamente que os animais estavam postos ao sol. Então, aqui você está falando a necessidade de ter um banho de sol. Mas não tem um tempo mínimo de banho de sol, ou máximo, aliás, máximo de tempo de permanência. Isso é difícil a gente especificar. Eu não quero falar. Eu estou lá, volto para o meu cão de gaiola lá e falo, não, ele está em banho de sol. O problema lá específico é que ele tomava banho de chuva, banho de vento. É que ele tomava banho de tudo. Ele tomava banho de tudo, não é questão do banho de sol. Era banho de sol demais, banho de chuva demais. Banho de vento, banho de tudo. Exatamente para evitar isso. Ela está pensando, olha, o banho de sol tem que ser em três horas, quatro horas, no máximo. É, o que a gente poderia pôr até um determinado horário. É. Não, ele fala, não, eu estou no banho de sol, das seis da manhã às seis da tarde. É o meu banho de sol. É. Poderia dar uma definida melhor. Aí, qual que seria o ideal? O ideal é sol todo dia até as dez horas da manhã. Aproveitando o sol da manhã. É, até as dez horas da manhã. É um bom horário, não corre risco. E depois cabe, em qualquer tipo de autuação, tem uma disciplina. Isso mesmo. Já pode até pôr até, no máximo, das dez horas da manhã. Exceptuando o horário de verão. Aí também vai entrar nesse detalhe. É o horário normal, horário de verão. É, até o horário normal, que é o horário de verão. Podemos ir? Pode. Então, estou abrindo a possibilidade de ter regulamentos, ter decretos, deixando mais precisas algumas recomendações. Talvez essa coisa do horário possa ser até de decreto. Aí você fala recinto de exposição, seria legal para todos os tipos de animais, inclusive animais de grande porte. É que a gente não tem isso tanto em Campinas, exposição de animais. Não quer dizer que não pode acontecer. Está se criando um parque de eventos aqui em Campinas, exatamente para exposições. Então, a gente poderia abrir um parágrafo, deixando para o Executivo regulamentar. Porque a gente não põe... Não precisa detalhar tanto aqui, mas se esse problema surgir, a gente cria um decreto e tenta disciplinar isso aí. Baleia, né? Então, estou recolocando a necessidade de ter um POP, um procedimento operacional de limpeza, desinfecção. A necessidade de um certificado de origem do animal. Então, o cara que está comprando lá, né? A transição comercial, o animal tem que vir... Tem que saber de onde que ele veio. Isso aí eu estou pondo a regulamentação para o município. Como é que tem que ser, que campos que tem que ser isso, o que precisa ter, o que precisa não ter. Que são detalhes, né? Isso aí, de certa forma, substitui toda essa seção que vem abaixo. Que tentava detalhar, mas se você detalha muito na lei, você amarra essa coisa do certificado. Então, se isso aí sai por decreto, é mais... Qualquer alteração que aconteça na realidade, você pode adaptar rapidamente. Então, eu sugiro tirar isso aí. Essa das ações de controle da raiva, do jeito que estava, isso aí é meio que uma prerrogativa da Secretaria de Saúde, né? Então, já existe essa... Já está falando lá em cima também, no início, sobre essa coisa da raiva. Eu achei que não contribuiria aí. Então, é uma regra que já tem uma... é estabelecida na federação. Na federação. E outra, vamos supor que mude o perfil dessa transmissão. Aí tem uma lei, a gente tem que seguir a lei, de repente você pode mudar só o decreto. Se você dá atribuição para a Secretaria fazer esse controle, então você não precisa estar na lei, porque essas coisas já estão por aí, já estão nas legislações, nos decretos, nos manuais. Por exemplo, é a atribuição da Secretaria Municipal? É, mas não precisa estar na lei isso, né? Então, aquele item, se você tornar a vacinação obrigatória pelo município, também viabiliza todo esse. No município, mas assim, só habilitando, isso aí pode ser decreto. Como é que vai ser a carteirinha? Como que eu vou fornecer a carteirinha? Porque hoje a vacina, ela dura um ano a imunidade, mas uma tecnologia melhora para dois anos. Eu estou na lei que eu tenho que revacinar todo ano, entendeu? Essas coisas no decreto, elas ficam mais ágeis. Se eu falar tem que vacinar, é o que eu acho que a lei tem que determinar. Depois o resto é... E aí outra coisa, que é a instalação e funcionamento de empresas de locação de animais. Existem na cidade essas empresas aí, funcionando meio às margens aí da legislação, mas é muito complicado isso, né? Pensar que o animal tem referência de espaço, é uma utilização que você pega o animal, põe numa casa hoje, noutra casa amanhã, e aí você não tem como saber se esse animal está comendo, se está bebendo, o que está acontecendo, ele fica meio que um objeto, uma câmara de segurança. Então a ideia é proibir a outra coisa a ser discutida. Você está proibindo a instalação, mas não a utilização. Instalação e funcionamento. E funcionamento de empresa. Mas, por exemplo... De empresas e de locação. Ah, eu não posso... É isso que eu queria... Funcionamento, instalação e alocação. E alocação. Eu não posso, por exemplo, falar, não, eu peguei uma empresa de Montemor e tu aloca... Ela não poderia alocar aqui. Mas ela está alocando aqui para mim. Não pode. Isso aqui já está deixando isso claro. A ideia é... Perfeito. Também é um ponto que merece ser discutido. Vai. E outras formas de locação de cães. Por exemplo, pode ter uma empresa que vai alocar cão para a pessoa portadora de necessidades especiais. Aí o executivo pode fazer o entendimento, criar um decreto para disciplinar isso. Aí a coisa pode... Publicar valo para a pessoa. Publicar valo. Para fazer ecoterapia. Então, aí a gente... Tá, mas veja só. Se eu quiser burlar a lei, eu falo... Eu quero ver isso. Estou fazendo as perguntas para você. Tudo bem. Eu pego um cão de guarda e falo... Não, ele está... Ele está em lar temporário para mim. É, mas normalmente esses animais que são locados, eles ficam em imóveis que estão em construção ou que não tem ninguém morando. Eles ficam. E se você, assim, considerar que é animal de matilha, o animal de grupo ficar sozinho é um grande maltrato. Para o humano, a maior penalidade que tem quando ele está preso é ir para a solitária. O cachorro é a mesma coisa. Então, você vê, não tem casa, não tem ninguém para ele interagir. Provavelmente ele está sendo locado. As pessoas abandonaram ele lá. E aí eu coloco aí a questão dos lares temporários. E algumas coisas para disciplinar. E aí eu... De colocar a prefeitura para disciplinar essa coisa dos lares temporários. Hoje, a gente tem lares temporários que acabam virando acumuladores. As pessoas, para se verem livres do problema do cachorro, vai lá, enfia lá na pessoa e dá um saco de ração. Quando vai ver, a pessoa está com 80 animais lá. Isso acontece com muita frequência. Então, a ideia é criar um cadastro e acompanhar onde estão esses lares temporários, qual a capacidade de suporte deles, quantos eles têm no momento, o que você pode fazer para ajudá-los a doar esses animais. Então, eu pus alguns artigos para lares temporários. colocamos algumas obrigações, inclusive um tempo aí de mínimo de permanência no lar temporário, para poder ser doado, que seria tipo uma quarentena. E aí os outros fatores omissos ficariam por conta da legislação municipal. Em outros países, a questão do lar temporário, ela funciona muito bem. As doações feitas por lares temporários, sabe-se que elas são melhores, você doa e são em maior quantidade do que aquelas feitas pelos abrigos. Então, o lar temporário é um bom instrumento de doação de animal. O problema é você manter isso sob um certo controle, para não virar ou fonte de capitanear recurso. Tem muita gente que tem o lar temporário para arrecadar recurso, ou fonte de transformar uma pessoa em um acumulador. Então, esse lar temporário tem suporte para cinco animais. Doou um, então tem suporte para mais um. Não doou nenhum, então não tem suporte para mais nenhum. Então, a ideia é criar um regulamento e fazer o poder, tipo uma parceria com o executivo, para o executivo poder, por exemplo, dar auxílio no atendimento veterinário dos animais que estão lá, poder ajudar nessas coisas, vacinar os animais que estão lá, poder dar um apoio para eles. Então, eu coloco aí, que todos os animais doados deverão ter a liberação prévia do médico veterinário do DPB. Então, o animal que estaria no lar temporário, ele estaria sendo acompanhado por técnicos do departamento. Hã? Então, mas seria uma extensão do ambiente nosso lá. e aí também a gente não quer lar temporário com 30, 40. E aí se o animal está em condição, não tem aquito parasita, obedece aquelas condições anteriores, aí ele pode ser doado. Na legislação, na regulamentação disso, acho que tem que prever também quarentena dos novos animais que chegam. porque, veja só, não, ele tinha cinco, chegou um de fora, ele teria que ter um espaço de quarentena, esse de fora até acostumar, ele está doente. Eu acho que na legislação, na regulamentação, poderia estar... Tem que ter. Tem que ter isso daí. Porque o animal que você pega da rua, às vezes, não quase sempre, vem com sinomose, vem com parvo, vem com erlíquia, vem com babésia. Aí ele teria espaço para cinco animais, mas, na verdade, ele tem que ter um espaço para o novo quarentena. Por isso que a gente quer acompanhar bem de perto o lar temporário. Para quê? Para também, quando ele doe, a pessoa que está pegando o animal, levando para a sua família, ele tenha certeza que aquele animal realmente está sadio, está em condição de... de estar em casa, de estar sadio. Então, tem vários artigos. Ele pode rogar no cachorro. É. E aí eu coloco de colocar o... autorizado o Executivo Municipal a regularizar o funcionamento. E aí eu coloco também oferecer outros tipos de benefícios, inclusive fiscais. que é aquele projeto do... Quando considerar pertinente. É aquele projeto seu lá de... Porque tem duas situações. Uma, quando eu ofereço um benefício fiscal para uma pessoa pegar um animal como doação. Essa pessoa pode querer esse animal ou não. Agora, se eu estou oferecendo esse benefício para quem está participando como lar temporário, está cadastrado, está ajudando, é um benefício seguramente bem oferecido. Mais do que a doação. Porque isso eu aprendi lá trabalhando com as meninas lá, com a Lara, com a Adriana, que às vezes você forçar uma doação, você cria um outro problema. que a pessoa pega aquele animal no embalo, depois descobre que o animal faz xixi, faz cocô. Hoje, para a gente doar um animal, a gente faz uma ficha. A gente vai visitar muitas vezes esse animal doado. E já teve caso de a gente visitar e trazer o animal de volta. Que a gente achar que não está em boas condições. E com isso, o nosso índice de devolução de animal, ele é... Acho que em um ano foram três ou quatro animais. O que é bem pouco. Porque a gente só doa na segurança de que aquela pessoa vai querer mesmo o animal, tem condições em casa para ter o animal. Porque a gente percebeu se você fizer ao contrário, a devolução chega a 50%. Então, a gente tem casos antigos lá de fichas lá, de coisas que a gente... De outras épocas, que a devolução chegava a 60%. Doava-se na semana e ia voltando. E para o animal é pirante. Você está em uma casa, daqui a pouco você não está mais. E para o serviço também. Você ocupou aquela vaga daquele animal com outro, daqui a pouco chega aquele lá de novo. Então, gera um caos. Então, essa coisa de oferecer o benefício fiscal para os lares temporários, desde que eles sejam fiscalizados, me parece bem interessante. É por isso que eu estou sugerindo aí. Aí tinha uma tentativa de regulamentação para as empresas que locam, aí eu sugeri retirar. Será que vai retirar? Porque eu estou sugerindo proibir lá em cima. grandes animais. Aí eu coloco na zona urbana. Então, existe uma abertura para eles estirem na área rural. O que é área rural? Aqueles estabelecimentos que pagam, contribuem com o INCRA, aqueles impostos rurais. Tirar daí as hípicas, as coisas, mas isso aí já estava na redação antiga. É proibido já por lei anterior a atração animal, né? Aí, na verdade, acho que mexeu muito pouco. É proibido na zona urbana, né? Na zona rural, pode. Tração animal? É. Não, tem uma lei que proíbe no município todo. A atração animal puxando carroça. Não a montada, mas puxando carroça. É, tem uma lei, acho que é do... Uma lei municipal, se não me engano. E tem a charrete de passeio, como que fica? Também é proibido? Também é proibido. Tem uns caras que andam por aí. Tem, tem até corrida aqui. Tem, tem corrida aqui. Não é fiscalizada, nada, né? Não, olha, ela diminuiu bem. Antigamente, tinha um problema enorme com o animal, o grande animal dentro da cidade. Ela diminuiu bastante mesmo. Bastante. Hoje é mais a título de hobby, de passeio, e em áreas rurais, do que... Do que dentro da cidade, transportando reciclável. Hoje, praticamente, você não vê em Campinas. É uma lei que você está falando. Isso, você vê um ou outro bem longe na periferia ainda, se a gente encontra carroceiro vendendo verdura na rua. Mas o veículo de atração para passeio, né? Que é a charrete, isso a gente vê muito por aqui ainda. E é proibido? É. Pela lei anterior, é? Eu não vi, eu vi. É? Eu ainda não vi, eu vi. Eu vou no... Cidade turística. Cidade turística, eles estão proibindo. Muita cidade turística está sendo proibida. Até corrida, tudo, né? Tudo. Tem um cara que vive em cavalos da Argentina, cavalos da Argentina. É, eu sei. Andando naquelas carroças de trote, né? É. Tem um nome lá que eu nunca sei. Oi? Oi? Então, vamos lá. aí não tem alteração que já tinha sido só, alterei o número dos artigos, né? Uhum. Isso aí, é... Isso está em amarelo? É, já estava no texto, não sei por que razão, mas eu não vi, não vi problema nisso. Pode manter, né? Pode manter. Mormo. Mormo. Mantemos. O resgate seguiria a mesma... as mesmas condições. E terra, imposto territorial, né? Demoí. Isso aí que estava no texto original, né? Que já tinha sido discutido. Eu só coloquei técnicas da IPB para dar uma atualizada aí na história. Isso aí já estava tudo... Já estava tudo na texta original. Isso aí é o... o final da peça. Acabou. Acabou. Paulo, só uma pergunta ali, voltando lá na... Mais... 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 Não, não. Mas não, agora pode subir, subir, subir. Tem uma coisa que deixa... Não, continua subindo. Aí, aí. O... Similares. Não exibi-los em rodeios e similares. O que que pode ser considerado similares? Porque nós tivemos um caso aqui em... Na Ípica. Na Ípica. Que foi considerado, uns consideravam, outros não. E nós tivemos um caso em Joaquim Egídio que um grupo de pessoas parou gente que estava andando a cavalo, falando que passeio a cavalo é similar de rodeio. Não. é. Eu acho... Eu iria sugerir que, inclusive, usando um... Um argumento que foi usado para o juiz para impedir a utilização de provas de laço e vaquejada, que a legislação caracterizasse o que é maus-tratos dos animais. E aí impedir. Porque tem passeio a cavalo que é maus-tratos, sim. Eu já vi cavalo com língua cortada por causa do uso de freio inadequado, machucado por uma coisa. E aí... Então, eu acho que o que fica melhor, o que fica mais claro é deixar o que é maus-tratos, tipificar o que é maus-tratos, como você tipificou lá em cima o que são as condições dos animais, teria como, com base num laudo veterinário, o que caracterizar... O que poderia fazer era colocar sobre avaliação desses correlatos do Executivo. Poderia dar essa abertura para o Executivo avaliar se é um passeio, se está tendo prejuízo aos animais, se não. Porque eu já vi romaria que anda 100 quilômetros com o animal, os negros tudo bêbados. É aquela situação. Não, não. Usa a espora cortante e não estaria nisso daí. E aí, outros casos... Animal cansa, põe pólvora e põe fogo. Você já deve ter visto isso. Sim, já vi muita coisa. Por isso que eu acho que a gente poderia tipificar o que é maus-tratos, com laudo veterinário, como foi, inclusive, a base que o juízo, o TJ de São Paulo, utilizou para impedir a vaquejada e a prova de laço, que tipificou que essas tinham maltrato. A gente tem especificado lá em cima, já. No começo do texto tem a definição. Aquelas definições servem para cá. Já servem para isso também. É só colocar aqui ou a critério de técnicos do departamento que estão fazendo essa fiscalização. A gente poderia fazer isso porque daí se impede, inclusive, abusos. Eu já vi muito. Eu vivo nesse meio, então eu sei como que é. Mas aí, na maioria das vezes, a questão desse tipo de maltrato é policial também. Então, sempre que a gente entra nesse viés de maus-tratos que a gente tem que qualificar, é uma ação policial. Então, ela tem que ser polícia, Ministério Público, cível ou criminal. Ela casa aí, ela fica presa aí. Mas a identificar pode ser fiscalizado pelo departamento? Pode, mas a gente não pode penalizar por esse motivo. Pelo menos dá definitividade. É isso, Verandão. Eu gostaria de, dando continuidade, o vereador Luiz Carlos Rossini, vereador líder do PV, apresentou aqui uma... o porquê ele não está e também é um membro desta comissão e também é um grande atuante neste trabalho. Era para ter dito isso no começo e acabou passando. Desta forma, eu agradeço a presença de todos, todos que participaram e que participarão ainda, porque é um passo importantíssimo que estamos dando hoje e tenho certeza que estamos no caminho da finalização. É claro que existem pontos, Paulo, que são extremamente complicados, polêmicos e que talvez necessite de um pouco mais de debates, mas nós estamos no caminho certo e no caminho de que eu tenho certeza de equilibrar esses pontos. Desta forma, agradeço a você, Paulo Anselmo, por todo o trabalho prestado, pela atenção. Agradeço também a todos os assessores, os vereadores que estiveram presentes e consideramos, então, encerrada esta reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas